Hoje nós vamos fazer uma receita cujo nome é Energy Balls com escobe. Olá, seja bem-vindo ao canal Camélia Combo, meu nome é Mônia e hoje vamos trazer mais uma receita usando o purê de escobe. Se você ainda não viu como fazer esse purê, descobe, então olha aqui nesse card ao lado. E, bom, diferente da última receita que eu trouxe que batia no liquidificador, essa receita é ainda mais simples. Vamos aos ingredientes? Se você está precisando de um lanchinho da tarde, essas são umas bolinhas que te darão energia para você continuar o seu dia. Bom, então vamos começar. Pegando a aveia, colocando numa vasilha. Aveia. Mistura todos os ingredientes. Passa, escobe, pasta de amendoim, como eu amo. É um dos meus alimentos preferidos. E aqui o mel. Agora aqui eu vou misturar tudo. Agora, depois de tudo misturado, você vai levar na geladeira para criar consistência por uma hora. Aí a gente vai conseguir fazer a nossa bolinha de energia. Enquanto isso, dá um like aqui nesse vídeo, compartilha e se inscreva se você ainda não é inscrito. Agora vem a parte mais fácil, que é só enrolar. Você vai untar a sua mão com óleo de coco. Nessa receita, eu usei uva passa. Mas se você gosta de gold berry, você pode usar. Tâmaras, também fica bom. Você vai enrolar todas as bolinhas. Bom, essa receita rendeu 17 bolinhas, desse tamanho que eu embalhei. E agora é o momento, vamos experimentar. Vamos lá, hora da verdade. Ficou muito bom. Eu achei que sobressaiu o sabor da aveia. Mas eu adoro passa de amendoim com uva passa. Ficou uma delícia. Olha o maravilhoso lanchinho da tarde. E melhor ainda. Calma aí, que não vai te falar com a boca cheia. E melhor ainda, você não sai da sua dieta. Bom, gente, então é isso. Se você curtiu, já deixa o seu like. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto